Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 787 do STJ. Antes de mais nada, tá chegando aqui agora? Se inscreve no nosso canal no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, arroba legislação da online integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, vem fazer parte do Clube da Lei, acessa leislaçãointegrada.com.br e conhece esse clube de membros que vai revolucionar os seus estudos de lei seca e jurisprudência. Uma assinatura única, completa com planos de leitura de várias carreiras, inclusive planos focados em editais por um valor único e um material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar seus estudos de uma forma estratégica e focada na tua realidade com muita autonomia. E vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Essa editora que vem democratizando o acesso à publicação de livros. Gente, para quem é concurseira é fundamental ter livro publicado, tá? Quase todos os editais de concurso trazem livro publicado como título. Então, muito importante. Sem mais delongas, gente, vamos começar esse informativo de hoje, que eu vou logo adiantando. Só tem coisa importante. Cinco súmulas, praticamente todos os outros julgados, que não são súmulas, né? São teses repetitivas. Então, não tem nada aqui que não seja importante. Tudo é importantíssimo. Então, vamos começar a súmula 658 do STJ. O crime de apropriação em débito tributário pode ocorrer tanto em operações próprias, quanto em razão da substituição tributária. Vamos lá. Primeiro ponto. O que é o crime de apropriação em débito tributário? Onde é que está previsto? Está previsto lá na Lei 8.137 de 90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, e especificamente no artigo 2º, inciso 2. Constitui crime da mesma natureza, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, gente, trata-se aqui dessa tal, dessa apropriação em débito tributária, que é quando uma pessoa ou entidade que atua como sujeito passivo de uma obrigação tributária deixa de recolher no prazo legal o valor de um tributo ou de uma contribuição social que foi descontada ou cobrada de um terceiro, mas que deveria ter sido repassada aos cofres públicos. Então, primeiro ponto. Descontado e cobrado. Qual é a diferença? Gente, basicamente, a doutrina traz que descontado está relacionado com responsabilidade tributária por substituição, enquanto o cobrado está relacionado com o tributo indireto. Então, é aquele tributo embutido no preço. Primeiro ponto. O que essa súmula traz? Essa súmula traz que tanto vai ser possível a existência desse crime nas operações próprias, que são aquelas operações em que a própria pessoa ou entidade tem a obrigação legal de recolher o tributo ou contribuição e aí deixa de fazê-lo. Então, por exemplo, é a empresa que não repassa os impostos que deveria recolher de suas próprias vendas. Como também na substituição tributária, que é aquela pessoa, aquela situação em que a pessoa ou entidade é responsável pelo recolhimento em nome de um terceiro. Então, nesse caso, é quando a lei permite que uma empresa seja responsável por recolher tributos de outras empresas ou indivíduos que fizeram parte daquela transação comercial. Então, tanto na substituição tributária quanto nas operações próprias, é possível verificar o crime de apropriação em débito tributário. Gente, mais um ponto. Está aqui já aprofundando. Para que haja o crime de apropriação em débito tributário, é preciso que no caso concreto exista um dolo específico. Não basta o dolo genérico. Então, um exemplo aqui da jurisprudência, um exemplo aqui que saiu, inclusive, no informativo 753 do STJ. No caso, o indivíduo deixou de recolher o tributo em seis meses aleatórios. Então, ali no decorrer de um determinado período, teve seis meses aleatórios em que ele não recolheu o tributo. Trata-se do crime aqui de apropriação em débito tributário? Não. Por quê? Porque não existe aqui um dolo específico de se apropriar desses valores. Então, essa apropriação deve se dar de forma quanto mais. Se não houver uma apropriação quanto mais, um dolo específico, não se está diante de crime. E aí, gente, é bom que se diga que existia um entendimento jurisprudencial em sentido contrário, inclusive eu trouxe aqui no material decisões da sexta turma da STJ, uma tese que foi fixada lá na edição 174 do Jurisprudência em Tese, era a tese 4. Tudo isso daí está superado. Então, hoje, neste momento, o entendimento é pela necessidade de dolo específico. Então, vamos reler a súmula. o crime de apropriação em débita tributária pode ocorrer tanto em operações próprias como em razão de substituição tributária. Próxima súmula de hoje, são cinco súmulas, tá, gente? É a súmula 659 do STJ. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se um sexto para a prática de duas infrações, um quinto para seis, um quarto para quatro, um terço para cinco, um meio para seis e dois terços para sete. Então, tá bom, vamos lá. O que é o crime continuado? O crime continuado, gente, ou a continuidade delitiva é uma ficção jurídica. Essa ficção tem por objetivo tornar o tratamento do expiridão réu mais favorável. Então, o objetivo aqui é reduzir a pena final. Se não fosse a continuidade delitiva na prática, o indivíduo responderia pela prática de vários crimes em concurso material. Então, imagina que o médico todo dia ele fica sentado no banquinho de praça e aí, quando passa ali algum transeunte dando bobeira, ele furta uma carteira, furta um relógio, ele faz isso uma vez, ele faz isso duas, ele faz isso três, ele faz isso quatro, sempre do mesmo jeito, mesmo modo operandi, todo dia. Ele passou uma semana fazendo isso, certo? No final das contas, descobriu-se que ele cometeu todos esses crimes. Por quê? Porque tinha uma câmera que estava ali filmando e que no final das contas uma das pessoas percebeu a tempo, deu queixo, levou para a polícia e aí pegou a câmera, verificou-se que ele cometeu essa série de crimes, foram oito, nove, dez crimes. E aí, o que acontece? Se não fosse a continuidade delitiva, ele ia responder por oito, nove, dez crimes em concurso material. Mas, nesse caso concreto, você verifica o quê? Você verifica que são crimes da mesma espécie, então, todos eram crimes de furto. A mesma condição, de tempo, lugar e maneira de execução, então, tudo aqui semelhante, né? Todos os furtos ocorreram em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. E também é possível verificar que existia ali uma unidade de designos, porque isso fazia parte do mesmo plano criminoso. Então, vamos deixar até mais claro. Imagina que o Mévio, ele tinha o objetivo de, com o produto dessa venda, adquirir ali um determinado bem e aí ele estava ali empreendendo diariamente nesse banco de praça, realizando furtos. E, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu estou brincando aqui quando eu digo que ele estava empreendendo. Não cortem esse trecho para me cancelar. Então, vamos lá. Imaginem essa situação, né? Nesse caso concreto, como nós temos crimes da mesma espécie, nós temos um período contínuo, condições semelhantes, de tempo, de lugar e maneira de execução, então, por uma ficção jurídica, no lugar de fazer o cúmulo material, você vai tratar os próximos crimes como a continuidade do primeiro. E aí, você vai pegar uma só das penas, iguais ou a maior delas e você vai aumentar de um sexto a dois terços. Qual o critério para saber se esse aumento vai ser de um sexto a dois terços? Critério meramente objetivo. Quantidade de crimes. Foram dois crimes, aumenta um sexto. Três crimes, um quinto, quatro crimes, um quarto, até que sete crimes, você aumenta em dois terços. Gente, algumas observações importantes. Não confundir com a continuidade deletiva específica, que é tão somente daqueles crimes praticados com violência ou grave ameaça. E tem que ser violência ou grave ameaça real, tá? Não vale a presumida, vai ser a segunda observação. Nesses casos, o aumento até o triplo e a fixação desse aumento leva em consideração não só critérios objetivos como também critérios subjetivos, que são bem semelhantes àqueles previstos no artigo 59 do Código Penal que trata sobre as circunstâncias do crime. Então, essa é a primeira observação. Na continuidade deletiva específica, os critérios também são subjetivos. Na continuidade deletiva normal, na do CAPT, aí realmente se aplica que a súmula o critério é meramente objetivo quantidade de crimes. segundo a observação, tá, gente? A continuidade deletiva específica exige uma violência real. Então, não cabe, por exemplo, continuidade deletiva específica nos casos de crime de estupro de vulnerável sem que haja, no caso concreto, uma violência real ou sem que haja uma grave ameaça real. Então, no crime de estupro de vulnerável, via de regra, como essa violência ou grave ameaça não é real, mas sim presumida, a continuidade deletiva é a simples, tá? Inclusive, temos muita jurisprudência no sentido de que não sendo possível delimitar a quantidade de crimes, mas havendo indícios suficientes de que esses crimes ocorreram em grande frequência, então, por exemplo, aquele tio que sempre que a mãe saía de casa, ele se aproveitava e abusava da criança que ali ficava e ele fazia isso repetidamente, mas não tem como saber quantas vezes. Nesse caso, é possível aplicar o aumento da continuidade deletiva no máximo em dois terços. Tem também jurisprudência que diz acima do mínimo legal, mas tem jurisprudência que diz no máximo. Então, aqui um exemplo muito interessante, um aprofundamento da matéria, tá? Como é que ficou aqui a súmula? Súmula 659 do STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos aplicando-se um sexto para a prática de duas infrações, um quinto para as três, um quarto para quatro, um terço para cinco, um meio para seis e dois terços para as sete infrações. As duas próximas súmulas serão comentadas conjuntamente. Súmula 660 do STJ, a posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave. Súmula 661 do STJ, a falta grave prescinde, ou seja, dispensa da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais. Sempre que tiver prescinde, gente, muito cuidado, prescinde e é dispensa, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, o que é falta disciplinar? é uma falta de natureza administrativa, elas podem ser leves, médias ou graves, conforme está previsto lá no artigo 49 da lei 7.210 de 84, a lei de execução penal. E o artigo 50 traz especificamente quais são as faltas graves, quais são os efeitos, gente, do cometimento de uma falta grave. Então nós temos, por exemplo, a perda de dias remidos, a regressão de regime e etc. São várias as consequências para o apenado caso ele cometa uma falta grave. E aí nós devemos ter uma visão crítica em relação à previsão acerca da falta grave na lei de execução penal, porque nós temos, por exemplo, algumas questões que sob a visão crítica podem ser tidas como inconstitucionais, não que essa seja a posição da STF ou da STJ, tá? Mas são teses defensoriais de grande relevância. Então, por exemplo, temos uma previsão na lei de execução penal de que pune-se na falta grave a tentativa como falta grave consumada. Então aqui nós temos, de fato, uma previsão muito questionável. Além disso, nós temos que ter em mente que os efeitos decorrentes do reconhecimento de uma falta grave são extremamente danosos, podem levar à privação de liberdade, inclusive, então, por exemplo, com a regressão de regime, mas não se exige trânsito em julgado, por exemplo, da ação penal. Então, o indivíduo cometer uma falta grave decorrente do cometimento de outro crime, ele não vai precisar ter um julgamento desse outro crime. É possível reconhecer a falta grave, mesmo sem que ele seja legalmente culpado. Então, olha só o quanto o princípio da presunção de inocência é ferido de morte no caso das faltas graves. Então, eu trouxe aqui só duas teses defensoriais, temos muito mais teses, é muito bom estudar sobre esse assunto, para quem estuda para a defensoria especialmente, é muito importante se aprofundar, mas vamos em frente naquilo que diz aqui as súmulas 660 e 661. A falta grave em questão está prevista no artigo 50, inciso 7, que aquela do indivíduo que tem em sua posse utiliza ou fornece aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Essa falta grave, ela foi incluída pela lei 11.466 de 2007. Então, só comete falta grave o indivíduo que foi flagrado com o celular, por exemplo, após essa data. Alguns pontos aqui que merecem também muitas críticas, mais que a jurisprudência do STJ é nesse sentido. Primeiro ponto, que é exatamente o teu da súmula 661. O indivíduo preso ele foi flagrado com o celular. Precisa periciar esse celular para saber se ele funcionava? Precisa não, tá? Então, tão somente dele ser flagrado com esse celular, independentemente do celular não funcionar, de não ter nenhum potencial lesivo, mesmo assim a falta grave está configurada. E o STF não só concorda com isso, como agora o editor súmula. Segundo ponto, precisa ser um celular completo? Não precisa, tá, gente? Então, simples fato do indivíduo ter acessórios necessários ao funcionamento do celular já configura essa falta grave. Então, por exemplo, não precisa ser tudo junto não, tá? Pode ser isoladamente. Carregador, chip, placa eletrônica, gente, fone de ouvido. Fone de ouvido, olha isso, a tese 6 da edição 144 do Jurisprudência em Teses. A posse de fones de ouvido no interior do presídio é conduta formal e materialmente típica, configurando falta de natureza grave, uma vez que viabiliza a comunicação intra e extra muros. E aí, eu fico pensando como é que um fone de ouvido, um fone de ouvido, gente, é capaz de favorecer a comunicação intra e extra muros. mas tudo bem. Então, não é só o celular. Um chip, eu estou tão somente com um chip. Nesse caso, já está configurada a falta grave. Me lembra muito a situação de um amigo que foi assaltado por um indivíduo que estava com duas munições de revólver na mão. Então, duas balas na mão, digamos assim. E ele disse, passa o celular ou eu te dou um tiro. e, obviamente, o meu amigo entregou o celular com medo que ele arremessasse aqueles projéteis na sua cabeça. Então, houve ali uma grave ameaça decorrente de um tiro com um projétil de bala na mão. Enfim, eu acho que é muito parecido aqui com essa situação que o indivíduo tem um fone de ouvido. Tudo bem, tem um fone de ouvido e já é falta grave. Então, é isso. Não precisa periciar, pode ser só partes, componentes essenciais, então, um chip, uma placa, um carregador, um fone de ouvido, tudo isso aí já é falta grave. Então, como é que ficaram aqui as súmulas? A posse pelo apenado de aparelho celular e de seus componentes essenciais constitui falta grave. E, súmula 661, a falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais. Lembrando que prescinde é dispensa, tá, gente? Então, não precisa da perícia. Temos mais uma súmula, a súmula 662 do STJ. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível, ou seja, é dispensável a ocorrência de fato novo. Basta constar em decisão fundamentada a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. vamos entender. Primeiro ponto, a inclusão do preso em penitenciária federal de segurança máxima está prevista na lei número 11671 de 2008. E aí, lá nos termos do artigo terceiro, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso condenado ou provisório. Então, isso aqui já nos diz muita coisa, né? Primeiro, nos diz que tanto pode ser o preso provisório quanto o preso condenado. E, em segundo, também nos diz que tanto pode ser no interesse da segurança pública quanto no interesse da segurança do próprio preso. Então, dito isso, quem pode requerer essa inclusão? Tanto a autoridade administrativa quanto o Ministério Público quanto o próprio preso. e a quem é feito o requerimento? É feito ao juiz responsável pelo preso. E aí, ele deferindo o pedido, esse requerimento é formulado ao juiz corredor do presídio federal. E aí, esse juiz corredor do presídio federal deve verificar se o pedido está em ordem, se o pedido é legal, e aí, sendo legal o pedido, deve deferir. Então, não é possível esse juiz federal corredor avaliar a fundamentação, o valor da fundamentação apresentada, ele só avalia a legalidade. Qual o prazo de permanência desse preso no presídio federal de segurança máxima? Antes, era de 360 dias renováveis, antes da lei 13 964 de 2019. Agora, o prazo é de até três anos, renovável por iguais períodos. Então, olha só, iguais períodos. Então, não é renovável a única vez, não. Vamos ler aqui o artigo 10, parágrafo 1º. O período de permanência será de três anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Então, gente, eu acho que isso daqui, o texto da lei é muito claro nesse sentido. Então, veja só, não precisa uma motivação nova, basta persistir o motivo que motivou a primeira inclusão. Então, olha só o que diz a súmula 662 do STJ. para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é dispensável, não é prescindível, a ocorrência de fato novo. Basta constar em decisão fundamentada a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preço. Finalizadas as cinco novas súmulas, vamos agora para os temas repetitivos, e são vários temas repetitivos nesse informativo. Vamos lá. O primeiro tema repetitivo foi inserido no Código Civil, é o tema 1109, e a tese ficou da seguinte forma. Não ocorre renúncia tasta à prescrição a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica quando a administração pública, inexistindo lei que no caso concreto autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Então, gente, vamos imaginar aqui uma situação concreta. Imagina que a administração pública tem um entendimento consolidado no sentido de que uma determinada categoria não tem direito à contagem especial de tempo para fim de aposentadoria. Gente, vamos pensar aqui quais seriam os efeitos práticos caso esse tempo especial fosse reconhecido. nós teríamos em primeiro lugar a possibilidade dessa pessoa se aposentar mais cedo ou dela continuar trabalhando mas receber um abono permanência, não seria isso? É, seria isso. Tá bom. Agora, suponha que mais lá na frente a administração pública mudou de posicionamento, então foi emitido um parecer técnico, enfim, passou-se dali pra frente a aceitar que essas determinadas categorias tivessem acesso à aposentadoria especial e aí nesse caso quem ainda não tinha requerido administrativamente passou a requerer essa aposentadoria especial e então passou-se a deferir. Mas aí imagina que uma determinada pessoa teria direito a receber um abono permanência de um período que seria longo, não é? E em virtude desse novo posicionamento da administração ele resolveu correr atrás desse direito mas havia verbas que já estavam prescritas então na prática se reconheceu esse direito mas ao se reconhecer se percebeu que tinham valores que já eram muito e muito antigos e esse servidor trouxe a seguinte tese não, a partir do momento que a administração pública passou a rever o seu posicionamento ela também taxamente renunciou a prescrição das verbas anteriores anteriores né a mudança dessa posição jurídica e aí a pergunta é essa tese se sustenta o STJ entendeu que não e fixou o recurso repetitivo no sentido de que não por quê? porque para que haja renúncia de prescrição é necessário que exista lei específica nesse sentido então a mera mudança de posicionamento não importa em renúncia da prescrição então basicamente foi isso que foi decidido aqui no tema 1109 do STJ como é que ficou a tese não ocorre renúncia taxa da prescrição a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores a mudança de orientação jurídica quando a administração pública inexistindo lei que no caso concreto autoriza a mencionada retroação reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado próxima tese do dia foi inserida no código civil é o tema repetitivo 1150 o banco do Brasil tem legitimidade passiva de causa para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP saques indevidos e desfalques além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho diretor do referido programa 2 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do código civil 3 o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculadas ao PASEP então vamos lá temos 3 situações aqui que foram contempladas nesse tema repetitivo primeiro tema diz respeito a legitimidade passiva de causa do banco do Brasil nas ações que tratam sobre o PASEP mas nesse tema gente nós precisamos fazer uma diferenciação a união ela é a legitimada quando nas ações em que se pleiteia recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP então restituição de saldo remanescente na conta do PASEP quem é que tinha a obrigação de depositar esses valores a título de PASEP a união então a legitimada aqui também era a união e quando que o banco do Brasil será legitimado para o polo passivo quando a demanda versa sobre índice equivocado na responsabilidade do conselho gestor do fundo ou sobre responsabilidade decorrente de má gestão do banco ou sobre saque indevido ou não aplicação dos juros e correção monetária na conta do PASEP por que gente? porque o banco do Brasil é o gestor então aquilo que tiver a ver com gestão vai ser em face do banco do Brasil ele vai ser legitimado então por exemplo imagina que esse valor não foi devidamente corrigido ou então imagina que houve uma fraude com saque devido desse valor da conta então nesses casos o legitimado é quem é o banco do Brasil é basicamente isso gente quando se trata de não depósito de valores quem tinha obrigação de depositar a união então a legitimada é a união quando se trata de problema de gestão então por exemplo não foi atualizado corretamente o valor então houve uma fraude e alguém sacou o dinheiro aí a ação é proposta contra o banco do Brasil então como é que ficou aqui a primeira parte da tese o banco do Brasil tem legitimidade passiva de causa para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP saques indevidos e desfalques além da ausência de aplicação dos regimentos estabelecidos pelo conselho diretor do referido programa o segundo debate é se o prazo da prescrição quinquenal que está previsto lá no decreto 20.910 que se aplica às pessoas jurídicas de direito público se esse prazo quinquenal também se aplica aqui ao Banco do Brasil nesse tipo de ação e a solução que se chegou é a de que não a lei ou melhor o decreto lei 20.910 não se aplica à pessoa jurídica de direito privado então gente não temos nenhum dispositivo legal para determinar qual é esse prazo prescricional qual vai ser o prazo então vai ser de 10 anos conforme a regra subsidiária lá no artigo 205 do código civil então qual é a segunda tese a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do código civil e aí o terceiro ponto é qual o termo inicial desse prazo prescricional aqui no caso de desfalque então imagina por exemplo que alguém um golpista foi lá e sacou um determinado valor da minha conta qual o termo inicial do prazo prescricional para que eu proponha a ação em fácil do Banco do Brasil requerendo a restituição desse valor aqui será um caso de aplicação da teoria da accionata então vai ser o momento em que houve o conhecimento inequívoco do desfalque então só a partir do momento em que ficar inequivocamente demonstrado que o indivíduo soube do desfalque é que vai iniciar o prazo prescricional de 10 anos então como é que ficou aqui o destaque o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP o próximo julgado do dia foi inserido no decreto lei 9760 de 46 é uma tese repetitiva o tema 1199 e a tese ficou da seguinte forma nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha é válido o ato de chamamento de interessados certos ou incertos a participação colaborativa com a administração formalizado exclusivamente por meio de edital desde que o ato tenha sido realizado no período de 31 de 5 de 2007 até 28 de 3 de 2011 em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do artigo 11 do decreto lei 9760 de 46 promovida pelo artigo 5º da lei 11481 de 2007 gente vamos lá vamos entender aqui essa situação basicamente antes da lei número 11481 de 2007 existia uma previsão legal no sentido de que nesse caso aqui dos terrenos de marinha quando houvesse um procedimento de demarcação era necessário que os eventuais interessados incertos fossem intimados por meio de edital mas aqueles interessados certos deveriam ser pessoalmente intimados beleza acontece que a lei 11481 de 2007 ela trouxe a possibilidade de todos serem citados por edital tanto certos quanto incertos veio então a adi 4264 de pernambuco essa adi ela nela foi definida uma liminar onde se promoveu a suspensão da eficácia desse dispositivo e essa suspensão ela ocorreu exatamente no dia 28 do 3 de 2011 então veja só os marcos aqui são basicamente os seguintes 31 do 5 de 2007 a alteração legislativa que passou a permitir a intimação exclusiva por meio de edital e 28 do 3 de 2011 a publicação da medida cautelar suspendendo os efeitos da lei posteriormente essa ADI perdeu o objeto veio a lei posterior que modificou esse panorama legislativo e aí o que que se concluiu se concluiu que durante o período em que a lei permaneceu vigente antes que nessa ADI fosse deferida essa medida cautelar especificamente durante esse período então de 31 do 5 de 2007 a 28 do 3 de 2011 é possível a intimação exclusivamente por via de edital então foi isso tese repetitiva tema 1199 nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos a participação colaborativa com a administração formalizado exclusivamente por meio de edital desde que o ato tenha sido praticado no período de 31 do 5 de 2007 até 28 do 3 de 2011 em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do artigo 11 do decreto lei 9760 de 46 promovido pelo artigo 5º da lei 11481 de 2007 próximo julgado do dia inserido na política nacional do meio ambiente lei número 6938 de 81 e no código florestal lei número 12651 de 2012 mais uma tese repetitiva o tema 1104 do STJ destaque da seguinte forma as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno sendo possível exigi-las a escolha do credor do proprietário ou possuidor atual de qualquer dos anteriores ou de ambos ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente gente então vamos lá primeiro ponto a obrigação ambiental ela tem natureza ambulatória ou natureza próprio terreno isso significa que aquele indivíduo que em qualquer momento adquire essa propriedade existindo o dano mesmo que previamente ele também será responsabilizado esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que existe uma responsabilidade ambiental decorrente da omissão então se em algum momento você adquire um determinado imóvel e nesse imóvel existe um dano ambiental você tem o dever legal de reparar esse dano então essas são as duas premissas do julgado então com base nisso nós podemos compreender o que que aquele indivíduo que ele já foi proprietário de um determinado imóvel onde existia um dano ambiental ele vai ser responsabilizado então vou trazer aqui dois exemplos ou três exemplos talvez vamos lá imagina que o João ele praticou um dano ambiental e aí ele vendeu o imóvel para o Pedro verificou-se então nesse momento algum tempo depois a existência desse dano ambiental quem pode ser responsabilizado nesse caso João e Pedro ambos poderão ser responsabilizados responsabilidade inclusive solidária certo segunda situação imagina que o João causou um dano ambiental ele vendeu ele vendeu para o Pedro e o Pedro vendeu esse imóvel depois para o Tiago e aí só então verificou-se o dano ambiental quem pode ser responsabilizado os três gente o segundo e o terceiro por conta de uma responsabilidade da corrente da omissão e o primeiro da corrente de uma ação que foi um dano ambiental agora vamos para o terceiro exemplo imagina que o João vendeu um terreno para o Tiago o Tiago praticou um dano ambiental vendeu o terreno para o Pedro quem pode ser responsabilizado nesse caso só o Tiago e o Pedro por quê? porque o João quando ele foi proprietário o dano ambiental não existia então ele também não tem como ser responsabilizado por algo que vai acontecer futuramente pelo novo proprietário então aí realmente nessa hipótese não existe responsabilidade ambiental então como é que ficou aqui a tese as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno sendo possível exigi-las a escolha do credor do proprietário ou possuidor atual de qualquer dos anteriores ou de ambos ficando isento de responsabilidade ou alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano desde que para ele não tenha concorrido direto ou indiretamente próximo julgado do dia inserido na lei de crimes ambientais lei número 9605 de 98 mais uma tese repetitiva que é o tema 1159 do STJ e a tese ficou da seguinte forma a validade das multas ambientais por infração ambiental previstas na lei 9605 de 98 independe da prévia aplicação da penalidade de advertência qual o dispositivo legal que atrai essa dúvida é o artigo 72 parágrafo 3º inciso 1 a multa simples será aplicada sempre que o agente por negligência ou dolo advertido por irregularidades que tenham sido praticadas deixar de saná-las no prazo assinalado por órgão competente do CISNAMA ou da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha então veja só a multa simples será aplicada sempre que o agente por negligência ou dolo advertido por irregularidade que tenha sido praticada deixar de saná-las então aí vem a questão então certo sabemos que existem vários tipos de sanções um deles é advertência outro deles é a multa esse advertindo quer dizer que só pode aplicar a multa a sanção de multa se primeiro existe uma sanção de advertência e aí o STJ disse que não ele disse olha esse advertido não se confunde com a penalidade de advertência então a ausência da aplicação da penalidade de advertência não é motivo para anular a penalidade de multa então como é que ficou aqui a tese repetiva tema 1159 a validade das multas administrativas por infração ambiental previstas na lei 9605 de 98 independe da prévia aplicação da penalidade de advertência próximo julgado do dia foi inserido no estatuto do AB lei nº 8906 de 94 mais uma tese repetitiva o tema 1175 do STJ e a tese ficou da seguinte forma antes da vigência do parágrafo 7º do artigo 22 do estatuto do AB é necessária a apresentação de contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação b após a vigência do supracitado dispositivo para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação embora seja dispensada a formalidade da apresentação dos contratos individuais específicos de cada substituído mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário vamos lá o dispositivo aqui em questão é o artigo 22 parágrafo 7 do estatuto do OAB os honorários convencionados com entidades de classe para atuação e substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que ao optarem por adquirir os direitos assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado sem a necessidade de mais formalidades certo então qual a finalidade desse dispositivo a finalidade desse dispositivo é simplificar a questão contratual daqueles advogados que atuam para sindicatos então a partir desse dispositivo o sindicato vai propor uma ação em benefício dos trabalhadores não é mais necessário que se celebre um contrato com cada um desses com o objetivo de tratar sobre como será regulada a questão dos honorários então na verdade a partir de então basta que haja uma autorização de cada um desses empregados de cada um desses beneficiados no sentido de aderir àquele contrato que já previamente existe então qual é a conclusão a conclusão é que a nova norma ela dispensou a necessidade de um contrato específico para cada um daqueles trabalhadores e ele facultou a adesão coletiva nos termos do negócio jurídico principal mas ele não dispensou a autorização expressa dos integrantes da categoria então tem que existir uma adesão voluntária desses trabalhadores àquelas previsões contratuais então sem essa autorização não é possível realizar a retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário e esse era o debate tá então levantava-se a tese de que não seria necessária essa adesão expressa mas realmente o entendimento do STJ inclusive aqui em tese vinculante foi no sentido de que é necessária sim essa autorização expressa então como é que ficou aqui a tese antes da vigência do artigo 22 parágrafo 7 do estatuto do AB que foi lá em 5 de outubro de 2018 é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação B após a vigência do supracitado dispositivo para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais específicos de cada substituído mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário próximo julgado do dia foi inserido na lei 9656 de 98 lei dos planos de saúde mais uma tese repetitiva que é o tema 1069 do STJ e a tese ficou da seguinte forma é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós cirurgia bariátrica visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida 2 havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica a operadora do plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso de parecer desfavorável a indicação clínica do médico assistente ao qual não se vincula o julgador vamos lá gente primeiro ponto o artigo 10 inciso 2 da lei dos planos de saúde diz que o plano referência ele não tem cobertura obrigatória de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos bem como órteses e próteses para o mesmo fim certo agora vem a questão isso exclui a necessidade do plano base cobrir a cirurgia bariátrica especialmente quando estamos falando aqui de uma questão de saúde então de obesidade ou mesmo obesidade mórbida não exclui né gente o plano de saúde ele precisa sim cobrir essa cirurgia bariátrica mas acontece gente que especialmente naqueles casos em que a obesidade mórbida mesmo após a cirurgia bariátrica é necessário algum tipo de cirurgia complementar e normalmente uma cirurgia complementar que muitas vezes é necessária é a cirurgia que visa retirar o excesso de pele e isso não é uma questão meramente estética isso é uma questão até mesmo de saúde é claro que tem toda a questão da autoestima mas também tem por exemplo a possibilidade de esse indivíduo ter infecção bacteriana ter candidíase de repetição ter hérnias ter aquele odor fétido decorrente daquele tecido epitelial excessivo que acaba criando ali fungo criando bactéria então existe um problema de saúde decorrente da não realização dessa cirurgia complementar mas aí gente é aquela coisa tem caso em que não é necessário então tem caso por exemplo o indivíduo ele é obeso ele realizou a cirurgia bariátrica e ele não ficou com excesso de pele então nem é necessário tem caso que até poderia ser feito mas por questão meramente estética e tem aquele caso extremo em que é uma questão de saúde assim extremamente clara o indivíduo ele tinha obesidade mórbida ficou muito muito tecido sobrando e pô não existe dúvida mas vocês percebem que existe uma zona cinzenta então tem aquela situação também que é razoável que um médico por exemplo veja e diga olha aqui eu acho que já é uma questão de saúde e outro médico veja e diga não aqui eu acho que ainda seria uma questão meramente estética existe uma zona cinzenta e aí o que que acontece nesse caso de zona cinzenta o plano pode simplesmente negar não pode tá nesse caso o plano tem que se valer do procedimento da junta médica junta médica é essa que vai ser composta por três médicos que vão ser escolhidos por consenso um vai ser o médico que fez o tratamento o médico indicado pelo indivíduo o outro médico vai representar o plano de saúde e tem o médico desempatador então essa seria a junta médica e aí de fato se a junta médica entender que não é necessário que se trata ali de uma cirurgia meramente estética aí sim o plano de saúde ele pode negar mas obviamente existe mesmo assim a possibilidade de judicialização e mesmo assim não existe uma vinculação do juiz a decisão dessa junta médica então veja só o plano não pode negar de cara ele tem que se valer do procedimento da junta médica e mesmo que ele se vala desse procedimento ainda sim existe a possibilidade de judicialização então como é que ficou aqui a tese é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador funcional indicado pelo médico assistente em paciente pós cirurgia bariátrica visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida 2 havendo dúvidas havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica a operadora de plano de saúde pode ser utilizada o procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso de parecer desfavorável a indicação clínica do médico assistente ao qual não se vincula o julgador o próximo julgado do dia foi inserido no código penal e é mais uma tese repetitiva o tema 1143 e a tese ficou da seguinte forma o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar mil maços seja pela diminuta reprovabilidade da conduta seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão e ao contrabando de grande vulto excetuada a hipótese de reiteração da conduta circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação vamos lá gente crime de contrabando primeiro lugar está previsto lá no artigo 334-A do código penal importar ou exportar mercadoria proibida tem reclusão de 2 a 5 anos ok então nesse caso do cigarreiro aquela pessoa que traz cigarro do exterior sem passar pelo trâmite tributário normal essa pessoa ela comete um crime de contrabando e aí gente só uma curiosidade tanto faz se é aquele cigarro de fabricação estrangeira ou mesmo aquele cigarro que foi produzido no Brasil exportado pro Paraguai por exemplo ou qualquer outro país que seja e se está fazendo a reentrada dessa mercadoria por quê? porque esse produto que é exportado ele não paga uma série de impostos pra que ele seja exportado com valor mais competitivo então não é possível você realizar a reentrada desse produto no Brasil sem pagar os impostos devidos e aí não faz diferença se foi produzido no Brasil se foi produzido fora sempre aqui no caso do cigarro vai ser crime de contrabando tá primeiro ponto é esse segundo ponto princípio da insignificância o que é isso? princípio da insignificância é uma causa supra legal de exclusão da tipicidade material tipicidade material professor sim porque a tipicidade formal é aquela mera adequação da conduta ao fato típico então é você adequar a conduta aquilo que está escrito na lei mas a tipicidade material ela tem a ver com a questão de que o código penal se dispõe tão somente a tratar daqueles casos de grande relevância social então não cabe ao direito penal se preocupar com bagatela então se a lesão é ínfima não cabe ao direito penal se preocupar com isso e portanto a conduta ainda que possa ser formalmente típica ela não é materialmente típica certo se aplica princípio da insignificância em crime contra a administração pública em regra não tem exceções tem inclusive temos uma exceção bem conhecida que é a do crime de descaminho onde se o valor sonegado for de até 20 mil reais é possível aplicar princípio da insignificância mas é muito comum gente fazer até tem até muita tabelinha em material que coloca assim crime de descaminho cabe insignificância cabe crime de contrabando cabe não não cabe por quê? porque aqui se trata de mercadoria proibida então aqui não é uma finalidade meramente arrecadatória aqui é questão de saúde pública etc etc tá certo? tá de fato em regra não cabe princípio da insignificância no crime de contrabando mas o STJ trouxe aqui uma situação específica em que é possível quando no contrabando de até mil maços de cigarro e se entendeu isso até por uma política criminal tá se percebeu que era de longe o maior número de autuações mas que isso respondia a um volume ínfimo perto daquilo que eram as grandes apreensões então se percebeu que olha a gente está perdendo aqui esforço em autuações muito pequenas de até mil maços e o grande contrabando está passando então seria melhor focar nossos esforços no combate a esse grande contrabando gente no final das contas foi isso tá no final das contas foi isso então se fixou né que sendo uma quantidade inferior a mil maços é possível aplicar o princípio da insignificância mas obviamente temos que ver a questão da reiteração delitiva havendo reiteração delitiva não aí realmente não se aplica o princípio da insignificância e outra coisa foram modulados os efeitos tá então isso só se aplica aquela ação que está em andamento ação transitada e julgada com condenação em relação a essa daí não se aplica a tese fixada então não seria possível uma ação recisória para fazer aplicar essa tese como é que ficou gente então aqui o destaque o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar mil maços seja pela diminuta reprobabilidade da conduta seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão e ao contrabando de vulto excetuada a hipótese de reiteração da conduta circunstância apta a conferir maior reprobabilidade e periculosidade social da ação próximo julgado do dia é mais uma tese repetitiva o tema 1114 do STJ e a tese foi inserida no código de processo penal e ficou da seguinte forma o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal a inversão da ordem prevista no artigo 400 tangencia somente a uitiva das testemunhas e não interrogatório o eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571 incisos 1 e 2 do código de processo penal e a demonstração de prejuízo para o réu então gente vamos lá a situação aqui é mais ou menos a seguinte imagina que uma determinada testemunha vai ser ouvida por carta precatória foi emitida essa carta precatória o que que diz o 221 parágrafo 1 que a expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal então gente nesse caso aqui específico não é necessário parar a instrução criminal para esperar essa carta precatória voltar então não importa se é uma testemunha de defesa se é uma testemunha de acusação a instrução ela pode ocorrer normalmente coitiva de testemunhas então é por isso que nesse caso é possível existir uma inversão da ordem prevista no artigo 400 do código de processo penal para a oitiva de testemunha qual é a ordem que está prevista no artigo 400 do código de processo penal primeiro você faz a tomada da declaração do ofendido depois a inquirição das testemunhas de acusação depois inquirição de testemunha de defesa depois esclarecimento dos peritos depois acariações depois reconhecimento de pessoas e coisas e por último o interrogatório do acusado certo gente o que é possível inverter no caso de uma carta precatória pendente é tão somente a ordem de adquirição das testemunhas de defesa de acusação o restante gente não dá para inverter até porque olha só como é que está aqui no artigo 400 a audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias proceder-se a tomada de declaração do ofendido a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem aí olha só é salvado o discurso no artigo 222 desse código que trata exatamente da carta precatória bem como aos esclarecimentos dos peritos as acariações ao reconhecimento de pessoas e coisas interrogando-se em seguida do acusado então traz aqui uma ordem muito clara e demonstra até mesmo essa topografia dessa exceção que está aqui prevista da carta precatória demonstra que o que pode ser investido é tão somente a inscrição das testemunhas o restante gente não pode ser investido e o interrogatório do acusado ele é sempre o último ato da instrução sob pena de que de nulidade nulidade absoluta não não é a nulidade absoluta então é necessário que na primeira oportunidade se alegue essa nulidade sob pena de preclusão inclusive existia entendimento sentido contrário mas esse entendimento foi superado neste momento se entende que se trata de uma nulidade relativa e agora isso ficou ainda mais claro com essa tese repetitiva então como é que ficou a tese repetitiva o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal a inversão da ordem prevista no artigo 400 tangencia somente a oitiva das testemunhas e não ao interrogatório o eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571 incisos 1 e 2 do código de processo penal e a demonstração do prejuízo do réu o próximo julgado do dia é a tese fixada no IAC 15 do STJ foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma o artigo 109 parágrafo 3 da Constituição com redação dada pela emenda constitucional 103-2009 não proveu a revogação ou não recepção da regra transitória prevista no artigo 75 da lei 13043-2014 motivo pelo qual deve permanecer na justiça estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei referida tá vamos entender primeiramente foi ditada a lei 5010-1966 lá no artigo 15-6-1 ela autorizava a propositura da execução fiscal perante o juízo estadual quando não havia vara da justiça federal na comarca de domicílio do devedor tudo certo acontece que essa lei ela foi revogada lá em 2014 pela lei número 13043-2014 de 2014 e a partir de então não existia mais essa possibilidade mas veio uma regra de transição afirmando que essa impossibilidade agora de propor essa execução fiscal no juízo estadual quando não existia vara federal na comarca de domicílio do devedor isso não existiria dali pra frente mas teria aqui uma regra de transição no artigo 75 dizendo que as ações que já estavam tramitando perante a justiça estadual assim permaneceriam certo acontece que lá em 2019 foi editada a emenda constitucional 103 e ela disse o que ela disse que a lei poderá autorizar que as causas de competência da justiça federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado podem ser processadas perante a justiça estadual quando a comarca de domicílio do segurado não for sede de vara federal então o que que se interpretou daí se interpretou que agora só existia uma única hipótese na constituição em que a justiça estadual poderia julgar essas ações que são de competência da justiça federal e não é essa hipótese de execução fiscal então passou-se a entender o que que mesmo essa regra transitória do artigo 75 ela estaria agora incompatível com a constituição federal esse foi um entendimento do STJ foi não tá gente até porque veja só as ações que estavam tramitando dessa forma elas têm no mínimo nove anos então já não são tantas ações assim muitas já são bem antigas e não faria sentido nesse momento fazer a modificação da competência então aquelas ações que estavam tramitando perante a justiça estadual por conta de uma regra de transição elas assim permaneceram portanto como é que ficou aqui a tese o artigo 109 parágrafo 3 da constituição federal com redação dada pela emenda constitucional 103 de 2009 não promoveu a revogação ou a não recepção da regra transitória prevista no artigo 75 da lei 13 043 2014 razão pela qual devem permanecer na justiça estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei referida próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no código de processo civil e o destaque ficou da seguinte forma é cabível agravo de instrumento contra a decisão que acolhe embargos a monitória para excluir a parte dos lites com sortes passivos remanescendo o trâmite da ação monitória em face do outro réu aqui gente não é mais tese repetitiva nem tese em IAC primeiro julgado do dia que não é súmula ou tese vamos entender o artigo 1015 inciso 7 diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que vessem sobre exclusão de lites com sorte certo então um determinado lites com sorte foi excluído nesse caso qual é o recurso cabível agravo de instrumento ah mas foi uma ação monitória muda alguma coisa não não muda o problema é que o indivíduo aqui a parte ele entendeu que o recurso cabível seria a apelação com base que com base no artigo 702 parágrafo 9 cabe a apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita embargos e aí nesse caso ele entendeu que essa sentença acolheu o embargo com o objetivo de que de excluir uma das partes da ação monitória então gente o que que o STJ entendeu entendeu que ele estava errado que não de fato seria um agravo de instrumento e não apelação mas entendeu também que não existia erro grosseiro e por isso aplicou aqui o princípio da fungibilidade recursal então como é que ficou aqui o destaque do julgado é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que acolhe embargos da monitória para excluir a parte dos leitos consórcios passivos remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu próximo julgado do dia foi inserido no código penal é da quinta turma do STJ e o destaque ficou da seguinte forma a efetiva restrição à liberdade das vítimas é dispensável para a configuração do crime de redução à condição análoga à escravo primeiro ponto tá gente o termo aqui foi é prescindível prescindível é sinônimo de dispensável tá então a restrição da liberdade das vítimas é prescindível à configuração do crime de redução à condição análoga de escravo onde é que está esse crime lá no artigo 149 do código penal reduzir alguém à condição análoga à de escravo aí olha só quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva quer sujeitando a condições degradantes de trabalho quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto então veja só só para complementar até um crime com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa além da pena correspondente à violência então nesse caso gente só a leitura aqui do tipo penal já mostra que a redução à condição análoga de escravo pode se dar por mais de uma forma então pode se dar por trabalho forçado por jornada exaustiva por sujeitação à condição degradante de trabalho ou por restrição por qualquer meio da locomoção então sempre é necessário que haja uma restrição da locomoção não nem sempre nós vimos aqui é possível por exemplo por submeter a trabalho forçado à jornada exaustiva à condição degradante ou mesmo por haver restrição da liberdade mas não é necessário que sempre haja restrição da liberdade então como é que ficou aqui o destaque a efetiva restrição de liberdade das vítimas é prescindível ou seja dispensável para a configuração do crime de redução à condição análoga de escravo próximo julgado do dia que é também o último julgado de hoje é da sexta turma do STJ foi inserido no código penal e o destaque ficou da seguinte forma não cabe a distinção realizada no julgamento do RESP 1.977.165 do Mato Grosso do Sul caso de dois jovens namorados cujo relacionamento tinha a quiescência dos genitores da vítima sobrevindo um filho na hipótese em que há consentimento da responsável legal o que impossibilita qualquer relativização da presunção de vulnerabilidade de menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável crime de estupro de vulnerável está lá no artigo 217-A ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos pena reclusão de 8 a 15 anos então vamos lá primeiro ponto para que se verifique o crime de estupro de vulnerável não é necessário a conjunção carnal basta a existência de algum ato libidinoso segundo ponto é indiferente que haja consentimento da criança ou adolescente também é indiferente a orientação sexual desse adolescente ou se esse adolescente já teria tido alguma relação sexual anterior tudo isso é indiferente então sobre o tema é fundamental ver a súmula 593 do STJ e a tese repetitiva tema 918 do STJ certo então nós vimos aqui que o regime é bem rígido não importa se houve consentimento se havia prévia relação amorosa se a vítima já tinha experiência sexual nada disso importa tá mas gente em uma situação muito muito específica o STJ fez um distinguish nesse caso concreto havia uma diferença de idade muito pequena havia um relacionamento amoroso que era aceito pelos pais sobreveio um filho e esse pai cuidava do filho efetivamente ele acaba ali com a sua responsabilidade enquanto pai dessa criança inclusive sendo registrado vivendo com a criança e etc então nesse caso específico se entendeu que por estarem presentes todas essas peculiaridades eu vou repetir a diferença de idade era pequena eles tinham um relacionamento anterior os pais sabiam desse relacionamento e aceitavam sobreveio um filho e esse filho foi reconhecido e era cuidado por esse pai então nesse caso específico o STJ entendeu que seria uma medida mais grave aplicar a pena porque ele estaria na verdade privando o filho da presença do pai e isso teria um efeito muito pior do que tolerar aquela situação então se fez ali um distinguish mas gente esse distinguish ele é excepcional tá então por exemplo o STJ ele afastou o distinguish em uma situação semelhante quando não havia naquele caso concreto consentimento dos responsáveis legais e havia uma diferença de idade que era maior isso daí por exemplo postou lá no informativo 769 do STJ e agora no informativo de número 787 foi-se afastado também esse distinguish porque não existia consentimento da responsável legal então no caso concreto tinha tudo muito parecido mas a responsável legal em nenhum momento aqueceu com esse relacionamento então se entendeu que isso por si só já era suficiente para realizar o distinguish do distinguish para voltar para a regra geral então gente como é que ficou aqui o destaque não cabe a distinção realizada no julgamento do RESP 1.967.165 do Mato Grosso do Sul caso dos dois jovens namorados cujo relacionamento tinha a quiescência dos genitores da vítima sobrevindo um filho na hipótese em que não há consentimento da responsável legal o que impossibilita a relativização da presunção de vulnerabilidade de menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável meus amigos por hoje foi isso agradeço a você que eu vi até o final faça aquele convite acesse legislaçãointegrada.com.br vem conhecer o clube da lei que eu tenho certeza que esse clube vai revolucionar os seus estudos é um material super completo semanalmente atualizado e em uma única assinatura você tem acesso a vários planos de leitura de várias carreiras inclusive planos focados em editais específicos tudo o que você precisa para um estudo completo atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência e com o dia longe o melhor custo-benefício do mercado aproveita também conhece o MAPO da aprovada esse curso que te ensina a estudar e com ele você vai ter autonomia para organizar o teu próprio plano de estudo de uma forma super estratégica e pautada na tua realidade por último conhece também Editora Integrada essa editora que vem ajudando tantos concurseiros a publicarem aquele livro que já estava ali na gaveta às vezes uma monografia um TCC uma tese e gente concurseiro tem que ter publicação isso é fundamental em prova de títulos então vem publicar com a gente vem conhecer também a Editora Integrada meus amigos por hoje foi isso informativo muito longo um pouco cansativo mas cheio de decisões importantes muitas súmulas muitas teses então espero que tenha sido proveitoso aguardo vocês na próxima até lá tchau tchau tchau